E aí McSport, arregaça no beat fiado, tu é bravo Ela olha pra mim, ela diz que sim, com esse jeitinho não faz assim Joga pra mim, dança pra mim, empina pra mim, ela faz assim Dominando, enfrentando, tá jogando pra valer Intimando, vem postando, checkmate pra você Ela olha pra mim, ela diz que sim, com esse jeitinho não faz assim Joga pra mim, dança pra mim, empina pra mim, ela faz assim Dominando, enfrentando, tá jogando pra valer Intimando, vem postando, checkmate pra você Disse que pode menina, snob, acendo o cigarro, nós vamos de vapo Amiga, me liga, que voz indecente, estou te ouvindo, me diz o que sente Esquenta que sobe, tu desce, rebola e menina malvada, pequena diaba Que treme, que sente bumbum saliente, merece uma dose e agora aguente Vem chegando, vem jogando, vem sentando e faz tremer Força a barra, mete a braba, quero ver geral descer Vem pra pista, encara e pisa, é artista, manda ver Vira a dose, faz a pose, mostra o que tu veio fazer Vem chegando, vem jogando, vem sentando e faz tremer Força a barra, mete a braba, quero ver geral descer Vem pra pista, encara e pisa, é artista, manda ver Vira a dose, faz a pose, mostra o que tu veio fazer Ela olha pra mim, ela diz que sim, com esse jeitinho não faz assim Joga pra mim, dança pra mim, empina pra mim, ela faz assim Dominando, enfrentando, tá jogando pra valer Intimando, vem postando, checkmate pra você Ela olha pra mim, ela diz que sim, com esse jeitinho não faz assim Joga pra mim, dança pra mim, empina pra mim, ela faz assim Dominando, enfrentando, tá jogando pra valer Intimando, vem postando, checkmate pra você